Quanto ao carburador, essa tampa aqui eu consegui soltar esse parafuso com tranquilidade, esse aqui ele tá solto, beleza, esse aqui ele tá solto, esse aqui tá espanado. Mas como tem três soltos, tirar o espanado vai ser fácil, porque é só girar a tampa, né, e tirar esse cara daqui, não vai ser muito complicado não. Aí agora vem o problema seguinte, que é bem pior, pra mim é pior. Então, desse lado de cá, esse parafuso tá espanado, esse parafuso tá solto, esse espanou e esse aqui espanou também, esse aqui. E o pior de tudo, isso aqui também tá espanado, então eu não consigo tirar o carburador do lugar porque eu não consigo soltar essa abraçadeira, esse aqui tá completamente espanado. Então agora eu tenho algumas opções, o que eu tava pensando é, que nem eu já tinha pensado antes, soltar o coletor, né, porque eu não preciso soltar ele daqui e o coletor vai sair junto com ele pra cá, né. Talvez seja a melhor opção. Aí agora eu vou começar a pensar pra ver o que eu vou fazer. Eu já soltei aqui o dreno, já drenei a gasolina, né, porque o carburador tá mais ou menos seco quando eu começar a mexer. Aí agora o que eu vou fazer é soltar esse cara daqui, né, que ele tá ligado lá na bomba de gasolina, né, pra poder tirar a bomba de gasolina do lugar. Então eu vou soltar esse cara aqui. Eu vou ver qual é o lado melhor pra soltar. Acho que o melhor lado pra soltar vai ser o da bomba. E aí eu vou soltar esse cara aqui pra poder tirar a bomba de gasolina e liberar essa área toda aqui. Então, galera, pra resolver o problema aqui do parafuso espanado ali da abraçadeira, como é que eu vou tirar ele? Como não é um parafuso, que ele tá dentro de nada, não tem nem nada segurando essa rusca no lugar, não tem tanta pressão nele, eu vou tentar tirar com a talhadeira. Eu vou botar a talhadeirinha aqui, ó, e vou batendo nele pra ele girar. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu peguei a talhadeirazinha que eu tenho, que é essa aqui, e aí eu vou tirar com... batendo aqui com o martelo. E aí eu vou tirar o martelo. Já tá bem solto, eu vou tentar tirar com a mão ali agora, né, eu espero que tenha conseguido gravar aí. Ah, é, eu já tirei o máximo que eu podia com a talhadeira, aí agora esse finalzinho tá chato pra caramba, porque eu tenho que pegar com o alicate. O ideal seria um alicate de pressão pequeno, mas eu não tenho. Um alicate de pressão de 10 polegadas. E aí terminar de girar aqui até me sair, já tá bem no final. Mas com a mão não sai, e é muito pequeno o ângulo que você tem pra trabalhar aqui, então ele gira muito pouco cada vez que eu... que eu giro o alicate. Mas já tá quase saindo. Já a abraçadeira de cima não foi um problema, ela não estava... não tá espanado o parafuso e não tava muito apertado. Então esse aqui vai ser fácil de... de tirar. Minha ideia é trocar esses dois parafusos por parafusos Allen de Nox, que eu já comprei, inclusive. Mas eles não são exatamente do mesmo tamanho, são um pouco menores, mas eu acho que não vai fazer muita diferença o tamanho, não. E aí eu posso tirar por completo essa abraçadeira aqui, seu... E aí eu vou ter total liberdade pra tirar o carburador daqui. Eu vou tentar fazer a mesma coisa embaixo e tirar a abraçadeira. Então, galera, depois de um pouco de insistência aqui com a talhadeira, vocês podem ver que tá até bem machucado já aqui o parafuso, o que eu fiz foi pegar essa talhadeira aqui com essa pontinha aqui, né, eu coloquei aqui entre o parafuso e o carburador e dei umas pancadinhas devagar assim, só pra ele tentar desgrudar a rosca, né, e eu já tinha dado umas pancadas nele antes, aí agora, quando eu peguei aqui a talhadeira e botei aqui onde eu já tinha marcado, né, ó, o parafusinho já tá girando. Ó, eu vou conseguir soltar ele aqui numa bolsa na talhadeira. Aí agora eu vou continuar, eu vou deixar ele aqui, né, porque ainda vou tirar o carburador do lugar, mas ainda tenho mais dois pra fazer, pra tirar dessa forma, ou de outra forma, né, e com o carburador do lugar é um pouquinho melhor de bater, né. Aí eu vou ver se eu consigo tirar os outros dois, como é que eu vou tirar, né, e continuar. Então, galera, aqui desse lado, como é que eu fiz pra soltar esse parafuso aqui que tá espanado? Desse lado aqui os três de cima estão bons, né, e esse aqui é o único que espanou. Então esse aqui, como é que eu fiz pra tirar ele? Eu soltei o parafuso de cima, já que ele já tá solto, né. Por quê? Porque sem o parafuso de cima eu posso pegar essa parte aqui, que é a parte do acelerador, e dar uma mexida nela pra um lado e pro outro. Isso aqui já é o suficiente pra descolar esse parafuso. Aí com isso aqui solto e meio que descoladinho, eu fiz com a mesma coisa. Eu peguei a talhadeira, né, eu peguei aqui uma bordinha do parafuso, né, e fui batendo de leve, pra pegar uma... Ó, aí agora ele já tá totalmente solto. Eu fui batendo aqui de leve, pá, 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 até conseguir soltar. Aí agora ele já tá solto, acho que dá até pra tirar com a mão se eu quiser. Já, já dá pra tirar com a mão. Beleza? Eu não vou tirar agora porque eu... Primeiro que eu posso cortar o dedo. Segundo que eu não quero soltar essa tampa agora. Eu vou prender de novo. Aí agora o que eu vou fazer, eu vou soltar os dois cabos do acelerador aqui, e soltar o cabo do afogador. E acho que tem mais umas coisas elétricas aqui pra ligar, pra desligar aqui, pra poder tirar o carburador do lugar. Pra tirar esse parafuso de baixo, que também tá espanado, eu vou ter que tirar o... o batente... ou o parafuso da regulagem da marcha lenta do lugar, porque eu não tenho ângulo pra bater nele com a talhadeira. E eu gostaria de soltar esses parafusos antes de tirar o carburador do lugar. Aí com isso eu consigo ter acesso a um ângulo melhor pra bater aqui. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Bom, então agora eu vou soltar com uma chave 10 as porcas do acelerador. eu vou tentar soltar só um lado, só o lado de cima, pra não tirar muito da regulagem que tá aqui. Se isso aqui sair, né? Não sai, acho que eu vou ter que soltar embaixo também. Ai, mais complicado. Complicadinho soltar aquela parte de baixo ali. Então agora eu tô tirando aqui essa parte de baixo. Não tem jeito, tive que soltar em cima e embaixo. Depois pra regular isso aqui pode ser meio chato. Bom, tá batendo no cabo do afogador. Eu acho que eu vou ter que tirar o cabo do afogador pra tirar o cabo do acelerador. Vou soltar o outro lado agora. Então galera, agora eu vou desconectar os três conectores elétricos aqui. Um é aqui, né? O outro é aqui. É um conector chato. E aqui tem um conector que é igual esse da frente aqui, que eu acho que é do aquecedor. Saiu fácil. Inclusive depois eu vou até ver se esses fios vão passar pelo mesmo lugar ou não. Então pessoal, pra tirar o cabo de acelerador da virágua tem uma manhãzinha. Você tem que soltar a porca de baixo até o final porque aqui tem uma aba que ela vai bater nela. E não vai deixar você tirar o cabo. Aí quando você tirar o cabo, tirar a porcazinha e deixar ela até aqui embaixo, você puxa o cabo pra trás. Aí se você tentar tirar, ele vai ainda pegar um pouco no cabo do afogador. Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu deixei a porca descer bastante pra me dar um pouco de folga no cabo aqui. E aí sim eu empurrei pra cá e tirei. Entendeu? Você usou a porca como impedindo o cabo de entrar nessa aba aqui do acelerador. E aí com isso agora aqui solto, eu vou poder puxar aqui pra baixo e tirar o cabo lá do outro lado aqui. É melhor fazer pelo outro lado. Como eu acabei de perceber que aquele cabo de retorno do acelerador é meio complicado de soltar e apertar porque bate aqui na bobina. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou soltar esses dois parafusos aqui e vou soltar essa chapa pra só tentar tirar o cabo sem mexer na regulagem dele. Porque eu não preciso, porque a regulagem tá boa. porque aí com essa chapa solta eu vou simplesmente tentar tirar o cabo lá atrás sem mexer nessa regulagem aqui que é uma regulagem meio chata de mexer. Vou tentar tirar ela pelo outro lado. Beleza. Se colocar no lugar depois vai ser tão fácil, eu não sei, mas pelo menos tirar foi. E aí eu não preciso mexer nessa regulagem que já tá apertadinho, já tá direito no lugar. Fica assim. Menos uma coisa pra eu mexer depois. Só precisa mexer de um lado. Aí com isso eu já consegui soltar os dois cabos do acelerador. Já soltei os cabos elétricos. Falta só tirar... Acho que não falta tirar nada. Eu acho que é só tirar ele do lugar agora tentar soltar. Se eu não conseguir tirar ele do lugar agora eu vou tentar soltar o coletor. Então, galera, o cabo do acelerador eu botei a chave aqui pela... O cabo do afogador, né? Botei a chave aqui por cima, segurei bem firme o carburador e soltei pra cá. Tá solto já. Agora é só terminar de desenroscar aqui. Eu não sei se ele vai... O cabo tá com uma tendência de manter isso apertado. Eu não vou... Acho que eu não consigo soltar assim não. Acho que o carburador vai ter que ficar meio frouxo. Mas tá solto. Então agora de cabos tá tudo solto. Eu só tenho que descobrir como é que eu tiro ele daqui. Eu tentei tirar ele pelo outro lado. Mas aí essa parte aqui de cima do diafragma não passa pela borracha. Então talvez tirar ele pelo lado de cá vai funcionar. Eu vou tentar. Então galera, depois de tentar tirar esse carburador pelos dois lados, por esse lado, pelo outro lado, não tem como. Assim, você vai fazer muita força. Então galera, depois de perceber que não tem jeito, eu vou soltar o coletor pra poder tirar o carburador. Pra soltar esses parafusos o que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô dando umas pancadas com martelo aqui na... na lateral do coletor. e na cabeça do parafuso porque isso ajuda a soltar as roscas. esse lado não saiu muito bem não. O lado de cá eu já tirei. Vou tentar o outro lado. soltou. pra fazer esse serviço vai precisar de uma chave Allen longa de 5 milímetros. A curta é meio complicada. Bom, agora com todos os parafusos do coletor já soltos, né, esse aqui tá solto, ó, e esse aqui também tá solto, eu já soltei. Ó. Agora eu vou tirar os 4 parafusos do coletor e puxar o carburador pra baixo. Então, galera, eu soltei os 4 parafusos do coletor e como todas as mangueiras já estão desconectadas, menos o afogador, eu vou puxar aqui, ó. Saiu com a mão, eu não precisei fazer nenhuma força, eu não pré-soltei isso aqui. Tá do jeito que tá. Ó. E aí ele vai simplesmente sair por baixo aqui. Acredito eu com uma certa facilidade. Não sei agora pra que lado que eu tenho que puxar e o cabo do afogador acho que tá pegando só um pouquinho ali. Bom, mas tá solto, ele vai sair pra baixo aqui, eu vou ver se eu solto o cabo do afogador agora. Bom, vou tentar pelo menos tirar ele do lugar sem soltar o cabo do afogador. Bom, galera, sucesso. É assim que se tira o carburador da Virago 250. Você tem que tirar o coletor de admissão. Não tem jeito, não fiz força nenhuma, mas tem que soltar o coletor de admissão. aí agora o que eu tenho que fazer é soltar o cabo do do afogador ali que tá preso. Então, galera, agora aqui eu tô tirando o cabo do afogador. E tá aí. Saiu. Põe um pouco de sufoco, tem alguns parafusos espanados aqui que eu tenho que tirar, mas no geral tá fora. Beleza? Agora eu vou partir pra terminar de desmontar isso aqui e limpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.